EZEQUIEL 42 No piso do pátio externo, havia uma galeria frente à outra nos três andares. Em frente dos quartos, havia uma passagem interna com cinco metros de largura e cinquenta metros de comprimento. Suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos do andar inferior e médio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos do andar inferior e do meio. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de vinte e cinco metros em frente dos quartos. A fileira de quartos, junto ao pátio interno, tinha vinte e cinco metros de comprimento e a que ficava mais próxima do santuário tinha cinquenta metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste, quando se vêem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo e no lado oposto do muro externo, havia quartos com uma passagem em frente deles. Eram como os quartos do lado norte. Tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor paralelo ao muro correspondente que se estendia para leste. E havia uma entrada para os quartos. Depois o homem me disse, Os quartos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu o lado leste com a vara de medir. Tinha duzentos e cinquenta metros. Mediu o lado norte. Tinha duzentos e cinquenta metros, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul. Tinha duzentos e cinquenta metros, segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e o mediu. Tinha duzentos e cinquenta metros, segundo a vara de medir. Assim ele mediu a área nos quatro lados. Em torno dela havia um muro de duzentos e cinquenta metros de comprimento e duzentos e cinquenta metros de largura para separar o santo do comum. Tinha duzentos e cinquenta metros.